O mercado é uma tentação, né? A gente vai passando pelo corredor e só botando pra dentro no carrinho e quando olha, engordou, beça a conta. Mas não adianta achar que no final é só passar o cartão, que não é mesmo. Você tem que fazer uma listinha, ver o que cabe no teu orçamento, o que você precisa comprar. Isso não é só pra o mercado, vale pra qualquer lugar. Senão no fim do mês chega a fatura na tua casa e tu vai tomar um susto. É, chega a conta, você vai ter um troço. Pensa bem, continua mandando bem no seu bolso. Eu sou Daniela Guiraldélio e estou aqui com o Wilson Cruz, assessor de inovação da GS1. Wilson, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o trabalho da GS1 com foco em quem não produz, em quem distribui produtos, no caso atacado distribuidor. Como é que tem sido a adesão do setor em relação aos padrões? O que vocês têm observado no Brasil em relação a esse canal? Bom, o setor de atacado e distribuição, na verdade, pra gente ele é um componente super importante. Ele recebe produtos da indústria que vêm em caixas e pallets. O que, se pra ele a indústria entregasse esses itens, essas unidades logísticas com uma identificação padronizada, facilitaria muito a vida dele no recebimento, nas operações de movimentação de materiais, no cross docking e na própria expedição. que, uma vez que você tenha um código já vindo da indústria e que você não precise abrir a caixa pra fazer nenhum tipo de conferência, você ganha muito no tempo de recebimento, no tempo de expedição. E como é que tem sido a procura? O setor tem procurado as empresas, se interessam em saber qual é a barreira que a GS1 encontra ou qual é a dificuldade que o setor encontra em procurar esse tipo de informação e entender essa questão da padronização? Bom, a grande dificuldade, na verdade, é que nem todos os fornecedores de materiais entregam as caixas pro distribuidor com a mesma identificação. Então, a gente tem produtos importados, a gente tem caixas com identificações da própria indústria que não são padronizadas. Então, a adoção dessa área de distribuição, ela é muito dependente do tipo de produto que ela está inserida. Então, se a gente estivesse falando do setor alimentício, o setor alimentício, ele tem talvez um pouco mais de proximidade com esses padrões internacionais. A área de saúde também. Então, a adoção, ela não é muito grande, apesar da gente estar falando de uma tecnologia, de um padrão de identificação pra unidade logística que existe há mais de 20 anos. Então, o padrão é aberto, é gratuito, basta que a indústria e o atacado se conversem pra que eles utilizem essa identificação padronizada e não, ao invés disso, não criem códigos de barras proprietários. Em termos de custo, como é que isso funciona? O que o distribuidor, o que ele tem que levar em consideração? Com o que ele não pode se preocupar? O que não é verdade? É muito caro? Não, na verdade não é muito caro. O que o atacadista, o distribuidor, precisa se preocupar é quando ele estiver implementando algum tipo de automação, quer seja a implementação de um WMS, de qualquer sistema de inventário, de controle de estoque, que ele peça pro fornecedor dele e exija que ele esteja preparado pra receber códigos de barras padrão GS1. Com isso ele já tem um grande passo. Então, o caro, no que diz respeito à identificação de produtos, inexiste. Então, quer dizer, ele não paga nada a mais por estar recebendo um código de barras na caixa padronizado ou por imprimir um código padronizado. Então, o que ele vai investir é quando ele estiver fazendo uma automação e aí a única coisa que ele tem que fazer, ao invés de fazer uma automação com um sistema que não está preparado pra ler GS1, que ele esteja preparado pra ler GS1. E a diferença de preço não existe. De uma forma geral, por que investir em padronização? Se você pudesse resumir, por que o distribuidor atacadista, ele tem que investir em padronização? E quais os benefícios que ele oferece pro cliente dele, que é o pequeno varejista? Bom, por que ele deve investir? Porque ele vai ter uma grande chance de não errar. Então, investir num software, investir numa tecnologia que ele, daqui a um ano, daqui a seis meses, perceba que não atende às necessidades dele, é muito ruim. Ao contrário do que se ele usar essa tecnologia, ele vai estar, além de ter o apoio da GS1, que vai dar o esporte pra ele de assessoria técnica, que é gratuito, inclusive, ele vai conseguir fazer uma coisa que vai dar pra ele benefícios de tempo de recebimento e melhoria de operação. O benefício pro consumidor, pro cliente dele, que seria o pequeno varejista, é de que ele vai ter produtos mais corretos, com menor tempo de entrega e com menor erro de entrega. Então, o que acontece muito hoje é que você devolve muita mercadoria, porque o que foi pedido não é o que está sendo entregue. Então, se você tem EDI, é uma parte de automação do pedido e do aviso de entrega, do romaneio, e se você tem uma identificação apropriada das caixas, você tem uma chance menor de entregar o produto errado, e com isso um custo menor, é claro. Então, se você tem um custo menor, é claro.